Gestor 6D, se você chegou nesse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o curso Gestor 6D e nesse vídeo eu vou te explicar tudo então sobre esse curso, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe, nenhuma informação e já começo te passando um alerta que é muito importante, tá gente? O curso Gestor 6D, ele é vendido somente no site oficial e eu deixei pra vocês aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do curso Gestor 6D assim você garante estar adquirindo o produto original e não corre nenhum risco de colocar os seus dados num site que não é seguro, num site fake, ok? Fica esse alerta então, o link tá aqui na descrição Vamos agora entender o que é o Gestor 6D e como funciona esse treinamento O curso Gestor 6D, ele é um curso completo de tráfego pago, tem mais de 150 aulas onde você vai aprender do zero ao avançado, tudo sobre essa profissão que tá muito, que tá bombando no momento, né gente? Gestor de tráfego Então o curso Gestor 6D, ele foi criado pra você anunciar e lucrar sem ser interrompido por bloqueios, ao contrário aí de muitos cursos que oferecem pequenos módulos superficiais No Gestor 6D, a contingência é tratada a cada aula do curso, portanto, é o único método verdadeiramente preparado pra essa nova realidade aí em que vivemos Então o curso, ele é do absoluto zero e vai até o avançado tudo gravado, passo a passo, na tela do computador, com todos os detalhes pra você fazer igual, basta seguir o passo a passo não importa se você vende no perpétuo ou faz lançamentos não importa se você vende produtos físicos ou digitais não importa se você tem pouca ou muita verba pra investir não importa o seu passado de frustrações aí com anúncios não importa se você acha que tem conhecimento ou se é um total iniciante no Gestor 6D então você vai aprender tudo o que você precisa tem todo o passo a passo então pra você que quer melhorar aí seus anúncios ou está começando do zero ele é atualizado, tá gente? o método é sempre atualizado então não existe nada parecido no mercado hoje, tá gente? você vai aprender o passo a passo pra você criar campanhas do absoluto zero tudo de forma prática e atual então você vai entender tudo sobre métricas, resultados gerados o que está indo bem e o que está indo mal e você no controle você vai aprender a otimizar os seus anúncios você vai anunciar no Face, Instagram, Messenger, WhatsApp como você preferir depois de testar, analisar e otimizar você vai aprender a escalar os seus ganhos cada vez mais então se você é um gestor de tráfego e quer se especializar ainda mais esse treinamento é pra você e ele é também para afiliados, dropshippers, produtores, negócios locais enfim, pra você que quer aprender tudo sobre tráfego pago você vai aprender tudo com o especialista em tráfego pago o Silvio Roberto confere aqui no site oficial, gente os depoimentos, tá? tem muito depoimento legal você ganha dois bônus incríveis também ele tem sete dias de garantia você ganha certificado então confira mais detalhes mais informações sobre o gestor 6D tudo aqui no site oficial que eu deixei o link aqui embaixo qualquer dúvida escreve nos comentários que eu volto e respondo vocês então gente, o curso gestor 6D com certeza vai ser a virada de chave que você precisa para alavancar o seu negócio como gestor de tráfego ou você iniciar uma nova jornada aí no mercado digital que hoje em dia está super em alta e é uma ótima oportunidade para você então eu vou ficando por aqui espero ter te ajudado com esse vídeo com essas informações sobre o gestor 6D lembrando que o link do site oficial está aqui na descrição tchau, tchau gente até mais